Olá meus amigos, minhas amigas, estamos aqui hoje na Feicon, gente, a maior feira da América Latina. Aqui, gente, a gente encontrou dois inscritos aqui, como é seu nome mesmo? O Elton. O Elton, é o Elton, né? O Elton. Esse aqui é? Luiz. Luiz. E o Luiz, gente, ganhou um prêmio, ó. A Feicon, a Enrio, dá prêmio. Ganhou aqui uma trena, né? Elétrica, essa trena ali. Uma trena laser. Uma trena laser, ele ganhou. Houve sorteio, aqui são quatro dias, gente. São nove, dez, onze, doze. E você vindo até aqui, gente, você pode ganhar, você pode ser sorteado. Ele participou de um sorteio e ganhou aqui essa trena laser. Muito bom, gente. Um forte abraço. Vai ter o próximo sorteio agora. Vai ter o próximo sorteio. Vai ter o próximo sorteio daqui a pouco ali, ó. Muito legal. Eu vou entrar lá dentro e vou mostrar pra vocês o robô, gente. Um robô todo feito em ferramentas da Enrio. Os engenheiros pegaram e colocaram, montaram um robô só de ferramentas, tá bom? Vamos mostrar lá. Olha só. Então, eu agradeço vocês por estarem inscritos no meu canal. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Muito bacana do canal. Show de bola. Acrescenta muito na vida de quem tá procurando, fazer até um hobby, um trabalho em casa. Acrescenta muito o trabalho aí. Muito humilde. O que que o meu canal lhe ajudou? Me ajudou muito em construção de escada. Em construção de escada eu tinha muita dor de cabeça. Depois vendo muitos canais, principalmente aqui do José Maria Lima. Me ajudou. Cresceu demais. A minha visão de fazer escada mudou completamente. Beleza. E você, chega a fazer uma corrida? Já. O que me ajudou foi a questão de fazer, mexer com o telhado. A partir de telhado, assistindo os seus vídeos, tudo me ajudou muito. E só crescendo, só pegando o que o mestre tá passando pra agregar. Cê viu aí, né, gente? Um simples canal que nem o meu, tá ajudando muitas pessoas. E é por isso que eu faço o vídeo. Entendeu? Eu faço o vídeo porque eu vejo pessoas que nem eles se inscrever e, melhor, ajudar eles. Então, é assim que vale, vale a pena muito. Se inscreve no canal, não esquece do seu like. E vamos lá que eu vou mostrar agora o robô. Vou me despedir aqui dos rapazes. E vou lá pro robô lá, mostrar pra você o robô, tá bom? Então, muito obrigado. Valeu. Continua lá. Daqui a pouco já tá o like. Muito obrigado, professor. Indica lá pro pessoal, compartilha lá. Vamos compartilhar, né, que conseguimos. Valeu, vamos lá pro robô. Obrigado, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Vem aqui amanhã? Amanhã vem. Cê vem amanhã? Amanhã? Só sexta. Só sexta? Tô aqui também, tá bom? Vamos lá pro robô lá. Olha só, meus amigos. Olha aí, ó. Esse robôzão aqui, ó. Aqui eu tô na feira da Feicon. Aqui é a Enrio, certo? Aqui é da Enrio. É um robô, gente, feito todinho de ferramentas. Os braços, as pernas. Ó, aqui, ó. Cês vê aqui, ó. Aqui é dois esmeril, ó. Dois esmeril, dois esmeril aqui, ó. Aqui, gente, é serra circular, ó. Tudo de ferramentas. Aqui por dentro tem esmerilhadeira, ó. Os braços aqui, ó. Tudo ferramenta da Enrio. Montada legalzinha aqui, ó. Os braços legal aqui, ó. Aqui por trás, o rapaz. Olha só aqui, ó. Cês veem que aqui, ó. É uma esmerilhadeira pequenininha, ó. Aqui nós temos mais serra circular, ó. Aqui nós temos aqui, ó. Martelete, ó. Tudo feito com... É o único robô feito com ferramentas. Aqui, ó. Aqui nós temos a bateria aqui, ó. Olha aqui, ó. Legalzinha aqui, ó. As molas aqui, ó. Tudo bonitinho, ó. Mais martelete aqui, ó. Aqui nós temos aqui, ó. Aqui é uma máquina de corta grama. Muito legal, ó. Aqui nós temos aqui, olha, ó. Tudo isso aqui, ó. É esmerilhadeira, olha, ó. Todinha montada ali. Outro martelete ali, ó. Todinha legal, ó. Toda... Lá as rodinhas lá em cima, ó. Tudo isso aqui, gente. Sensacional. Eu nunca tinha visto um robô igual esse. Feita de ferramentas. Essa... Olha. A mão aqui, ó. É todas com peças das máquinas, ó. Essas mãos aqui, ó. Ela se movimenta. Agora tá parada, ó. Toda feita com dispositor de máquina. Legalzinho, gente. Olha só. Vamos aqui pro... Aqui pro esse lado aqui, ó. Aqui vocês vão ver aqui também, ó. Isso aqui é um motor, ó. É um motor que eu não sei do que é que é agora, mas é também de peças. Aqui esse lado é do mesmo jeito, ó. Tudo com serra circular. Martelete, ó. É um robô todo montado aqui de ferramentas. Uma maravilha, né? Então é assim, gente. Tô aqui na feira aqui. Graças a vocês que se inscreveram no canal. O canal cresceu. E isso eu compartilho com vocês. Porque faz parte de vocês. Foi vocês que me colocaram aqui. Tá bom? Então, muito obrigado. Continua com os vídeos aí. Beleza? E eu vou mostrar um pouco mais de luz agora. De novo pra você ver mais uma vez o robô. Tá bom? Tá bom? Pois então. Vocês viram que legal? Uma maravilha. Eu gostei muito. Espero que vocês continuem aí compartilhando os vídeos com a gente. Deixando o seu like, gente. Isso é muito importante aí pro canal, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau. Fui. O canal crescendo, gente. Nós crescemos junto. Tá bom? Não esquece do like. Tchau, tchau. Fui. Abraço.